Bom galera, hoje nós estamos aqui com o Sandero 1.0, 16 válvulas, ano de 2011 O cliente chegou pra gente alegando Ligando que o carro parou pra lá na rua Se trata de uma mulher E o carro não pegava mais, acionou o seguro Trouxe o carro pra gente A gente foi fazer os diagnósticos E não mandava combustível, né? A gente tira a flauta de combustível Não vinha combustível A mangueira de combustível é essa daqui Então o carro não vinha combustível A gente suspeitou que poderia ser Até mesmo um carro sem combustível, né? Acontece muito, o marcador às vezes engana ali Ou a bomba queimada Então, com isso já iniciamos com o passo a passo Tirar a mangueira ali, da partida não jogou O próximo passo que a gente fez foi checar a alimentação A alimentação da bomba tinha Coincidentemente, a gente encaixou O conector ali da bomba de combustível Só o conector e o carro pegou A gente falou, ah gente, estranho A gente só tirou pra conferir A gente pegou e visualizou que tem Uma emenda aqui Meia estranha Deixa eu falar Bobo Pegamos, só encaixamos novamente Pra fazer mais um teste corriqueiro Bateu na chave, o carro pegou A gente começou a perceber O que? O que tá tendo? Aqui, se vocês percebem Aqui, ó No cantinho aqui, ó Tem uma mancha escura Tá vendo? Percebe bem ali? A gente falou assim, gente, estranho Tá meio estranho O que que a gente fez? Tirou o conector Pra poder conferir No tirar o conector A gente percebe Que tá tendo Começando a ter um derretimento Aqui, ó Do plástico Do conector Deixa eu ver se eu consigo focar Tá vendo? O conector ali Ele tá Com problema Tá derretendo ali o conector Então Deixa eu entrar lá dentro Olha o problema aí, ó Derreteu E com isso derretendo Ele vai impedir Com que Que a corrente Chega aqui E ela vai impedir Com que a corrente Passe pelo Pelo ferro ali, né Que vai o Do flange E que vai interligar Direto na bomba E com isso O carro não vai pegar E na gente tirar E colocar E balançar Ele pegou Agora se eu ligar ali E balançar Ele vai funcionar normal Aí se eu balançar Dependendo da posição Ele para de funcionar E não pega mais Conclusão Substituição da bomba De combustível Substituição Do flange Da bomba De combustível Beleza? Se tratando de um Sandero A gente terá que fazer Uma adaptação aqui Porque esse carro aqui Ele só vende Um módulo completo Que é Flange Bomba Sensor Um copo completo Mas a gente faz Uma adaptação ali Coloca uma bomba Flex E fica Novo também Visando Economizar custo Para o cliente Beleza? Então bora sacar Essa bomba aí Esse módulo Para a gente poder Estar avaliando O que está sucedendo Sem me ter mexido Provavelmente Os carros Deve estar no etanol Então vamos lá Dica para os mecânicos O carro chegou Na sua oficina Com sinal de bomba De combustível Queimada Não joga o combustível Olha os carros Jogam agora Não joga Verifique-se aqui Se está tendo Algum ponto preto No flange E outra coisa Retira o conector Verifique-se tem Alguma parte Já começando a queimar E a outra coisa É você olhar O conector Está vendo? Olhando por cima Aparentemente normal Olhando ali por baixo O conector derretido Beleza? Essa é a dica aí Já com a ferramenta Aqui no local A gente tem A gente tem Essa ferramenta Aqui Ela é Da Raven Ela é A 108-010 Da Raven É uma ferramenta Aqui de três Pernas Fizemos a retirada Das mangueiras Com isso aqui A gente Vem aqui E tosse Isso aqui é uma porca Uma porca Ali o tanque É como se fosse A rosca Como se fosse não Ele é a rosca Então a gente retira aqui A porca Está vendo? Uma rosca Ali Legal E esse carro foi mexido Está com graxa aqui Alguma treta Eles fizeram nesse carro Vamos descobrir Vamos tirar Ó O tanque está cheio 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 Não vai dar para filmar não Porque eu tenho que usar as duas mãos Aí galera Galera A bomba aí Já Desmontada Foi Aqui ó A abraçadeira Que está aqui Está meio Errada Como eu já mostrei A gente fazer errado Porque a gente não tinha conhecimento Agora que a gente tem A gente não coloca dessa A gente coloca da outra É Olha como é que a bomba Está toda estranha Toda estranha Olha por dentro ali Como é que está A colhe Toda vacanhada Agora resta saber Se eles trocaram A bomba Ou se eles trocaram Só o flange Desse carro Olha ali ó O conector Solto Viu Só peguei Desencaixei Gente Mentira Eu não estou acreditando Isso não Não O cara Colocou Ah não Ah não véi Pega Que eu vou abrir Véi O cara Eu falo Para você Eu falo Do tipo Do serviço Eu falo Vocês não acreditam Vamos ver Se esse aqui também Esse aqui não O ordinário Do cara Colocou aqui ó Olha aqui ó Vê se uma bomba De combustível Que trabalha Com altíssima rotação Pode trabalhar Com fio assim Não O que que pode Trabalhar com fio Assim da bomba Eu creio que nada Véi Não Não dá não 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 dá Olha o que que o cara Fez Vocês não estão Me entendendo Nossa Você que é soldado Véi Soldado Não Véi Nem Sabe o que é o pior É porque esse cara O serviço dele É comparado com o meu Isso que desaninha Tipo Eles conseguem comparar A qualidade do meu serviço Com a qualidade desse cara A mangueira aqui Ele nem colocou ela toda Ela tá só na ponta Deixou uma abraçadeira solta Uma abraçadeira solta Aqui E colocou essa abraçadeira Beleza O negócio é apertar Mas porra Colocar aquilo ali Véi Não dá não né Forçou Pra quem É mecânico Vai saber O que que é esse aqui Vamos lá Isso aqui se trata De uma bomba De um Renault Olha o que Que o ordinário Do cara fez O cara colocou Um terminalzinho ali Olha o que é Com a fita Fita solta Será que essa bomba Tava trabalhando legal Olha aí O pior é que o serviço Desse cara É comparado com o nosso Que é de qualidade Galera aí Passou um pouquinho A revolta Vamos lá Aqui a gente já está desmontando O módulo Então aqui é O regulador de pressão Aqui as borrachinhas dele ali Do regulador Tentei Eu descobri O porquê que esse cara Não soldou esse filho Vamos lá Aqui ó Ele até soldou o positivo Está soldado Olha lá Para você ver Soldou Bonita É Então tipo Estava xingando o cara A toa Ele só não soldou O negativo Mas ele fez um serviço Tipo qualidade Ai velho Olha ali mano Tipo O cara que faz um tipo De serviço desse Acho que ele não tem Noção Do Quão perigoso é Fazer uma gambiarra dessa Só um detalhe aqui Para vocês entenderem Esse fio aqui O plástico Para derreter Se você tiver Uma noçãozinha aí Bem Básica Faz o teste Lá no fogão De sua casa Liga a trempe lá E coloca um plástico Para derreter Um plástico Dessa espessura Desse material Não é um plástico qualquer Para esse plástico Esquentar dessa forma E ele derreter Creio eu Que tem que passar Do 100 graus Creio eu Que tem que passar Do 100 graus Não vou saber ao certo Mas creio que tem que Passar do 100 graus Se uma peça dessa Ela aquece a 100 graus Em um local abafado E supostamente Ela aquece aqui E cai uma gotinha Dessa daqui Desse plástico Aqui dentro do tanque De combustível Que tem a gasolina Ou etanol Diz aí O que que vai acontecer Então Quem faz um tipo De serviço Terço Não tem a real noção O quão perigoso é A vida do cliente Tá em risco De fazer isso Então Cara É soldar Soldar Vem soldado Com atenção Coloca as guarniçãozinha Né Que no caso Essas borrachinhas aqui Faz um trem legal Porque se uma misera De um trem Desse aqui Cai um plástico Desse derrete Cai um plástico Pinga dentro Do tanque de combustível Mata o cara Família Quem tiver dentro do carro Por que? Por causa de uma irresponsabilidade De um mecânico De um mecânico Mão de porco Que fez um serviço Mal feito Então Agora a gente vai fazer o que? Hoje é sábado Né Não tem como a gente Achar essa peça hoje Eu vou Só cortar Aqui a A bomba Cortar essa mangueira aqui Ou cortar um umbilical Né E Hoje a gente não consegue Mais essa peça Então O que que eu vou Estar fazendo O alicate que tá ruim Isso tá ruim É A gente não consegue Mais arrumar essa peça Então O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Essa Esse flange E vou estar colocando Ele no local Por que que eu vou Pôr no lugar? Porque se eu deixar Aqui aberto Isso vai dar um vapor De gasolina aqui dentro Vai chegar segunda-feira O ambiente vai estar Tudo contaminado Entendeu? Então A gente pega Vou colocar o regulador De pressão aqui Pra poder vedar Vou tampar Essa mangueira aqui Que sai o negócio Né Posso colocar aqui As mangueiras E vou simplesmente Deixar tampado Pra que segunda-feira Não esteja o ambiente Contaminado Caso chegue alguém fumando O risco aqui De explosão É enorme Né Então Cuidado aí também É nisso aí também Então valeu galera Segunda-feira eu volto Pra estar mostrando Mais vídeo aí Da montagem Valeu Bom galera Vamos lá Pra gente finalizar aqui Eu só desmontei A bomba aqui do copo É O questionamento Que eu tenho aqui É fazer pra vocês Né Como eu já expliquei O risco Que poderia ter acontecido Caso Pegasse fogo Caso o fio derreteça Né Então Aqui tá a bomba A gente vai fazer A substituição Né Só desmontei Pra mostrar pra vocês O que que é Às vezes você já ouviu falar Uma bomba de combustível Mas você não sabe o que que é Isso aqui é uma bomba de combustível Ela já foi substituída Esse MMA Provavelmente deve ser Uma bomba magnética amarela É Já foi adaptada Já com o tempo Já Ela é até meio esverdeada É esse mesmo Então aqui a gente trabalha Só com Bosch 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 Por que eu falo isso Dois pontos Grande maioria desses carros Hoje em dia Dá problema nessa peça aqui Se chama sensor De nível De combustível Indicador de combustível No painel Como que você quiser Outro problema Que dá Outra coisa Que dá muito problema Grande maioria dos carros Eletroinjetores Que é o famoso Bico de combustível Os carros que tá Com os BO Mas não é isso Que eu quero mostrar Bico de combustível Nunca se teve tantos problemas Em bico de combustível Igual a gente tá tendo ultimamente Ultimamente assim É de uns tempos pra cá Outro problema que dá Velas de ignição Começando a dar Flash overs Começando a dar Pré ignição Com a frequência Muito alta E com a quilometragem Muito baixa Outra coisa Que dá muito problema Só que em casos já De carros diesel De carros Com injeção direta Não falei diesel No caso da injeção direta Carros com injeção direta Bicos injetores De Up TSI Golf TSI Jetta Tiguan Toreg Audi Outras marcas Também aí De carros Que trabalham Com injeção direta Os bicos injetores Então você Então você Crê de acreditar Comigo Crê de acreditar Comigo Foi ótimo Você há de Concordar comigo De que essa bomba Aqui ela só está assim Por quê? Porque o que estava Dentro Ela vai dentro Do tanque Então o que que fez Ela ficar assim? O que estava dentro Do tanque E o que que o cliente Mais roda? Etanol Então se eu pegar Qualquer outro carro Que roda no etanol Muito provavelmente A bomba de combustível Dele estará assim Então nunca se teve Tantos problemas Em bomba de combustível Em bicos injetores Em bomba de alta Bomba de baixa Vela de ignição Sensores de nível Fala aí Você que tem um carro antigo Quantas vezes você trocou Um sensor de nível Do seu carro? Raras as vezes Mas roda no etanol Para você ver Se você não vai ter Não estou falando Que são todos os carros Mas a grande maioria Dos carros Que rodam no etanol É um conjunto Bomba Sensor Bico Velas É corrente De acontecer Ao menos uma vez no ano Alguém tem que trocar Uma coisa desses carros Eu não estou falando Carro que roda muito Carros E rodam poucos Por que que eu falei Se você não tem uso O constante uso De usar Queimar aquele combustível rápido Porque se você não queima Aquele combustível rápido Esse combustível Ele fica retido aqui dentro E com ele retido aqui dentro A água vai oxidar as peças Vai oxidar as velas Que não tem a queima perfeita Vai oxidar os elétricos Os injetores E é isso aí Que vai acarretar Beleza? Então Se for usar algo Que use E que é emercial O mais rápido possível Você trabalha com aplicativo Que roda muito Então Com um tanque de combustível Para você Acaba em dois dias Três dias Porque você roda muito Então O etanol Ele nem fica tanto tempo Aqui dentro Então você que tem um carro E nem roda muito Roda na faixa De cinquenta quilômetros Semana Cem quilômetros Por semana Mil quilômetros por mês Não te aconselho A usar o etanol E teoricamente A gasolina Se tornará Mais econômica Para você Beleza? Então é a dica aí Mecânica na prática Então é a dica aí